Ok, vocês pediram. Vamos fazer mais vídeo aqui do Mini Star Soccer. Quer dizer, Mini Soccer Star. Bom, estamos aqui no Flamengo, no episódio passado, o primeiro vídeo. Nós surgimos, viemos da base do Flamengo, marcamos alguns gols e agora estamos aqui pronto pra continuar. Vamos agora com o nosso patrocinador, mas ele é pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a apelar essa parte, beleza? Estamos aqui com o Crash, o famoso joguinho do gráfico. Acho que vocês sabem como funciona, tem gente que não sabe, então eu vou mostrar agora. Essa rodada que tá rolando, eu não estou participando, então eu vou tá aqui e começar o jogo. Mas a próxima rodada é que vai valer pra mim. Importante falar pra vocês, né? Que quem tem interesse, sempre é bom dar uma olhadinha no site, ler os termos gerais direitinho pra saber como funciona. E o foco aqui é entretenimento, gente. Ó, tá subindo, já tô nessa rodada. E assim, tá indo bem, né? Beleza, tô com sorte. Já começo a ficar nervoso, mano. Acho que eu vou retirar mais um pouquinho. Resolvi retirar, tá? Ganhei uma quantia legal, estou feliz, estou satisfeito com o resultado. Mas, só pra lembrar vocês, tem que ter responsabilidade. Você tem que saber o que você tá fazendo aqui, o foco é entretenimento. Mas, como eu disse, você quer fazer? Quer participar? Dá uma olhadinha no site, dá pra acessar pelo celular e pelo PC. Lê os termos gerais pra você ficar por dentro de tudo. Se você ainda tiver dúvida, entre em contato com o suporte, que eles vão ajudar você. Suporte 24 horas. E assim, se você também tiver problema, o suporte também vai ajudar você. E também, a plataforma aceita aí depósito mínimo de 20 reais, tá? Outra coisa é que eles aceitam aí depósito e saque via Pix. Então, fica ligado. E se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas se for um novo usuário. De até mil reais ou 40 rodadas grátis. Nos jogos originais da plataforma. Temos um jogo aqui contra o Fluminense, né? O time mais jovem do Fluminense. E ó, já tô indo pra cima. E já será que a gente já começa daquele jeito? Vai. Qualidade, amigo. Qualidade 1x0. Na verdade, empatamos. Empatamos o jogo. Eu sempre falo, 1x0 é sempre gol de empate. E agora vai vir jogadinha, tá? Ó. Passe de quem entende. Gira procurando o coleguinha. Vou fazer um lançamento aqui mais por cima. Vamos ver se vai rolar. Ó. Foi na stick, foi na stick. Deu certo. E agora o nosso amiguinho vai ter que fazer uma enfiada de bola aqui maluca. Ih! Caramba. Calma lá. Não, calma, calma. Eu não quero. Não. Não, 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 não. Eu queria... Caramba, eu queria virar a câmera, velho. E aí, sem querer, eu ativei o negócio. Agora eu não sei desativar. Tá beleza, né? Vamos tentar mandar a bola pro meio. Cadê meu... Ah! Fala! Chegou empurrando do jeito que deu. E ó, toma com oração. Aqui, ó. Tem mais, tá? Será meu primeiro gol de pênalti? Caraca, moleque. Sem perder, vai. Ó, tá indo lá no cantinho. Esse negócio da setinha fica muito bom, né? Vamos lá. Hat-trick. O meu primeiro hat-trick. Tá? Primeiro gol de pênalti. Primeiro hat-trick. A carreira do jovem Lucas começa promissora, vai. E o Flamengo segue liderando aqui com 21 pontos. Estamos bem na frente. Senhor truque do chapéu. Ah, para. Nem sei o que é isso, mas enfim. Bom, ganhamos também aqui 100 moedas de bônus de login contínuo. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado. Tem aqui um balãozinho. Ganhamos alguma coisa. E... Bom, vamos jogando mais. Novo reforço desbloqueado. Use o boosters para tornar mais fácil ganhar o jogo. Chance extra. Tá, então a gente botou o chance extra aqui. E vamos lá. A gente vai enfrentar agora a ponte preta com dois T's. A ponte preta está na 14ª posição. Não está bem. Jogo complicado e chuvoso. Não precisa mandar a bola pelo alto, né? Dá para fazer o passo aqui por baixo. Ó. Mentira. Não, espera aí. Hum... Gol de calcanhar. Esquece. Esquece. Dancinha para todo mundo. Agora eu vou defender aqui, tá? Vou em... Estou no meio. Estou no meio. Nosso goleirão pegou. Eu não fiz nada. Tem mais. Tem mais. Bora. Ó. Deixei no chão. Vou fazer uma enfiada de bola aqui para o nosso amigo. Vai, cara. Ai, dominou mal. Mas vamos lá. O Flamengo aqui está trabalhando a bola, cara. Estamos trabalhando a bolinha. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai chegar, tá? Vai chegar lá. Que bola. Vamos fazer o golaço. Vamos fazer o golaço. Vamos fazer o golaço. Vamos fazer o golaço. Golaço. Uh. Tem até mortal, velho. Ok. É uma falta. Eu não tenho ninguém para passar. Então eu tenho que mandar a falta direta. Será? Ah, não. Não, 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 não. Ok. Voltamos. Se eu fizer assim, ó. Será que a curva funciona bem? Vamos ver se a curva vai funcionar bem. Ai, 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 ai. Peguei. Peguei a manha. Eu perdi a chance, né? Eu não voltei. Eu acabei perdendo a chance. Mesmo assim, vencemos. E seguimos ali na liderança com 24 pontos. O Hava FCSC, que é o Havaí, está em segundo. Goiás ali em terceiro. E o Curitiba, na verdade, o Curitiba, né? Que está com dois R's, está na quarta posição. Subimos de nível. Ah, viramos jogador profissional. Que isso? Saímos, então, de um jogador juvenil e viramos jogador profissional. Convite do clube 3 estrelas. Possíveis ofertas. Boca Juniors, Fluminense. E tem um sinalzinho ali demais. Mas eu confesso que eu estou feliz onde eu estou, né? Novo recurso desbloqueado, treino. O treino melhora a potência e o spin do seu remate, do seu chute. Alcançar um nível de treino mais elevado também pode facilitar a obtenção de favor dos melhores clubes. Ah, então a gente vai aqui em eventos. E temos treino. Eu falei, esse jogo aqui é melhor que o UFC e o E-Football. Era meme, mas acho que já não é mais meme, não. É bem completinho. Então a gente pode meter uns treinos aqui. Oxi. Batemos bem, tá? Ó. Essa bola aqui que eu acabei me perdendo lá na falta. Se eu mandar bem aberta e fazer a curva assim, eu acho que funciona. Só que ó, vai muito forte. Eu tenho... Até aqui, garoto. Não, não vou rebobinar no treino, né? O de mão. Ai, a bola passou e não consegui tocar com meu dedo, mano. Não, eu não vou rebobinar treino. Ganhei uma estrelinha. Daí eu acho que eu posso fazer ele de novo. Calma lá. Uma estrelinha e humilhação para um jogador que é profissional agora. Nem precisa fazer muito esforço aqui, ó. Beleza. Calma lá. Não vou inventar moda, não. Só para a gente fazer as três estrelas. Beleza. E agora? O famoso gol de mão. Pô, a bola foi autona, tá? Se tu não tá ligado, você não alcança o dedo. Claro, o celular aqui é meio grandão, né? Também tem isso. O jeito que eu tô segurando, então, acabei me atralhando. Hoje a minha adicção tá maravilhosa. Acabei me atrapalhando no primeiro lance. Beleza. Tem aqui como ficar treinando e treinando, né? Vamos fazer alguns treinos aqui. Pelo menos mais um, vai. Você não pode tentar mais de dois desafios de treinamento antes da próxima partida. Beleza. Então, a gente não pode. Tem aqui também desafios, que ainda tá bloqueado. E partida diária. Na loja, amigos. Temos aqui alguma coisa interessante? Tem. Mas aí não vou gastar minha preciosa grana. Vamos pro próximo jogo, então. Uma partida contra o Sampaio Correia. Na verdade, Sampio Correia. E temos que vencer. Eles estão em décimo sexto. Vou fazer tabelinha curta. Tabelinha curta. Isso. Será que ele tá tentando... Não, ele vai... Não. Não. Não vou mandar o chute daqui, não. Porque tá muito longe. Calma lá. Tem muita gente na frente aí, ó. Mas nossa... Deixa o doido no chão, tá? Vai. Boa bola. Vamos girar. O Luquinha tá chegando lá atrás. O Luquinha tá chegando... O cara vai... Tem que mandar mais ou menos aqui, ó. Ah, eu tenho que mandar pro gol. Oh, me atrapalhou demais. Calma lá. Vai. No cantinho! Que batida do nosso grande... Amigo. Não sei quem é esse jogador. Bola procura o craque. Vou mandar aqui assim. Vai ser uma bola alta. Não, mas por que você fez, amigo? O que é isso? Calou minha boca. Ele dominou, girou, cheio da qualidade. Vai meter um golaço. Nossa senhora. Mandou muito, amigo. Mandou muito. De novo, mais uma chance de falta pra mim, hein. Cara, eu vou tentar de novo. Porque eu quero tentar. Essa é a verdade. Vou mandar mais ou menos aqui assim. Vai. Será que vai funcionar agora? Ah... Agora foi fraco. Ai, gastei diamante. Eu acho que nem deveria gastar diamante. Vou mandar uma bomba agora, tá? Ó. Vai ser uma pancada mesmo. Toma. Fazer o simples. Fazer o fácil. E garantir aí mais um gol e comemoração absurda. Ó. Chute forte. O Flamengo continua muito bem no campeonato do... Brasileirão dos... Desse Brasileirão que vocês estão assistindo. 27 pontos. Enquanto o Havaí tem 22. O Flamengo B está lutando pela classificação. Imagina se o Flamengo B enfrenta o Flamengo A. Uma coisa que é interessante é a nossa pontuação. 9.9. Se você está em um time a mais de duas temporadas e tem uma classificação acima de 7.5, você pode se tornar o capitão desse time. É um sonho, hein. É um sonho. Ó. A gente já tem mais treino. Então você faz o jogo e treina. Legal. Ah. E da hora os treininhos, tá? Vamos lá. Vai estar bom de mira. Primeiro. Feito. Agora um pouco mais longe. E não tem aquela mirinha maravilhosa, mas a nossa mira está boa. Ele comemora até o passo no treino é comemorado. Adorei. Esse aqui está bem longinho, mas também dá para... Ó. Mandar no meio que é caixa. Coisa linda. Ó. Agora a gente tem mais um treino disponível. Tem que mandar para o gol essa bola aqui? Beleza. De boa, né? Ó. Aqui está bem tranquilinho. Vou até meter uma curvinha aqui assim. Será que rola? Acho que foi. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Não pegou muito embaixo da bola, não. Esse não é o meu medo. Uh. Se a gente fizer assim... Será que rola? Vamos ver. Qualidade, amigo. Qualidade. Claro. Sem goleiro fica mais fácil. Mas enfim. A torcida do Flamengo está muito empolgada. A festa é grande. Agora a gente vai enfrentar o Náutico, que está na nona posição. Podemos continuar bem na liderança se vencermos esse jogo. Se a gente perder, a gente vai continuar na liderança também. Só que queremos fazer bonito. Queremos repetir o feito do Flamengo famoso de 2019. E ganhar. Bonito. Boa bola. Não, meu jogador. Será que rola um golzinho aqui, gente? Eu acabei. Ai, essa bola vem alta pra caramba. Não, 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 não. Não vou gastar diamante. Eu não sei se eu devo gastar diamante ou não. Calma lá, gente. Tem jogo ainda. Foi um erro meu. Tudo bem. Mas vamos lá, time. Vai. Boa. Ó. Abre lá. Isso. É o Camisa 7. Essa jogadinha aqui não falha, hein? A gente sempre consegue fazer ela bem. A gente vai perder esse jogo. Acho que a gente vai perder esse jogo, gente. Vamos conhecer a nossa primeira derrota. Eu posso dar mole aqui. Vai. Isso. Tabelinha, tabelinha. Um, dois, um, dois. Não, cara. Você tá marcado aí. Ó, vou fazer aqui uma loucura. Vai dar certo? Não sei. Linda, linda. Isso. Empatamos o jogo, pelo menos. Empatamos o jogo, pelo menos. Bom, o empate ainda deixa a gente tranquilinha na frente. Foi o que eu falei pra vocês. A gente quer ganhar tudo, sim. Mas não aconteceu agora a vitória. A sequência de vitórias foi interrompida, tá vendo? Triste, né? E agora a gente é jogador profissional. Ó, a gente ganha moedinhas aqui importantes. Novo recurso desbloqueado. Estilo de vida. Aumentar o seu estilo de vida. Dar-lhe mais energia e popularidade. Um estilo de vida mais elevado também permite obter melhores convites para discoteca. O homem já tá pensando em balada. Ok, então vamos ver aqui. Temos aqui nível 1, futebol de mesa. Então, eu acho que se eu ir pro nível 1, eu vou gastar 100 moedas. A gente tem 400 moedas. Um novo nível de estilo de vida. Eu não sabia que futebol de mesa era um estilo de vida. Eu quero ter esse estilo de vida pra mim também. Então aqui, olhando... Ah, aparece aqui. Cara, que da hora, mano. Não, na moral, esse jogo aqui é maravilhoso. Estilo de vida 1%. E a gente tem upgrades aqui, ó. Barraca. Tem a esteira. Tem também aqui máquina de arcade de game. Temos cadeira de praia. E temos piano. Cara, sensacional, tá? Pô, esteirinha porque, né? Pensando... Ah, esteira é nível 8. Entendi. Entendi, cara. E aqui o futebol de mesa me dá mais um de energia. Eu já posso até meter o segundo, que seria um hamster. Mais tempo de treino após cada partida. Muito interessante. Viramos jogador profissional agora. É muita informação. Mas a gente vai pra mais uma partida. Na verdade, a gente vai treinar. Vamos treinar, treinar. Bora. Ó. Acho que eles tiraram isso aqui do Fifi, hein? Copiaram o legal. Mentira! Não. Cara, inacreditável que eu errei esse chute. Logo eu? Agora que tem um... Um futebol de mesa. Agora que eu vou querer fazer de novo, tá? Não vou querer ficar com... Duas estrelas. Tô repetindo. O problema é que eu não vou poder fazer o outro treino. Seria o nível 5. Mas vamos lá. Vou cuidar pra acertar tudo direitinho. Mandar bem em cima da bola pra bola não subir. Aí, ó. Coisa linda, pô. Ó. Eu acho que tá retinho, né? Eu acho que tá retinho. Aí, que sorte, mano. Boa. Ó, como eu acabei repetindo, ó. Eu não consigo fazer o outro treino só depois da próxima partida. E agora a gente vai enfrentar aqui simplesmente o Guarani, que tá na 15ª posição. Temos que vencer porque a gente vende um empate, né? E a torcida do Flamengo, vocês sabem como é. Pega no pé mesmo. Então já vamos fazer uma jogadinha aqui. Um passe. Aí. Agora levei. Pô, vou ter que fazer... Vamos ter que passar a bola de novo. Boa. Caraca, moleque. Não ficou legal isso aqui não, hein? Tá tudo muito apertado. Hum... Vamos ter que mandar um chutaço aqui, velho. Tem que ser uma bomba aqui. Uma bomba seca reta. Boa! Chute de quem sabe. Ah lá, ó. Acomemoração do Pedro. Para. E agora? Nosso goleiro vai pegar? Uh! Defesaça! Caraca, moleque. Será que a gente acerta o passe? Ah, não. Eu não queria errar o passe. Caramba, velho. Pelo menos vencemos. Pelo menos voltamos a vencer. E assim chegamos a 31 pontos. Tranquilos ainda na liderança. Atualmente é o único time que não perdeu. Então respeita, ok? Flamengo B atualmente classificado em primeiro lugar no campeonato. Também temos 15 gols e 3 assistências, né? Realmente estamos numa fase muito boa. Ah, os treinos vão ficando mais complicadinhos, tá? Calma lá. Eu tenho medo de a bola ir muito forte. Será? O que é isso? Cara, então tem que ser só um tapinha mesmo no 20% aqui, mais ou menos? Será? 27%, será? Vamos ver se rola. Era um pouquinho mais forte. Então vamos de 32%. 31%. Vai. Não, pô. De novo, tá? 30%. Ah, boa. 30% é o caminho ali mais ou menos dessa distância. Aqui já está mais longe, né? Então... 31%. 32% acho que deu, né? Boa. Ah, e agora vamos de 30% de novo, que é mais ou menos a distância do primeiro chute. Coisa linda. Oi. E olha, ganhamos aqui diamante e moedinhas de recompensa. Excelente. E agora a gente vai enfrentar simplesmente o segundo colocado. É jogaço, jogaço, jogaço. Não podemos pensar em perder. E ó, já veio um passe aqui meio complicado pra fazer. Cara, isso aqui tá com uma cara que não vai dar legal. Nossa, calma. Vou buscar, vou buscar. Que domínio? Domínio de qualidade. Mas tá complicado também. Vamos mandar um 80%. Aqui assim. Ai. Vai. Tem que fazer, filho. A bola foi lá em cima. Não. Tá. Vai. Meu jogador não parou. Não. Não. Caraca. Vamos deixar assim. Calma, não vou rebobinar não. Vamos trabalhar essa bola. Aqui. Isso. Domínio de quem sabe. Jurou bonitaço ali pra dominar a bola. Ô, louco. Enfiada de bola horrível. Eu vou ter que rebobinar, mano. Vou ter que gastar um diamantinho ali, porque senão... Vai. Já... Já... Isso. Isso. Mais ou menos, né? Ali. Boa. Ai, vou ter que chutar. Vai. Boa. Boa. Ainda dá pra vencer. Ih. Responsabilidade no pé do pai. Caraca, o medo de bater errado. Chute tranquilinho, hein. Mentira. Mentira. Não. Mentira que ele pegou, velho. Agora. Não. Tô gastando a toa, mas é só porque é contra o segundo colocado. Agora. Vale. Vamos. Conseguimos. Beleza. A bola pega na trave ainda. Pra dar uma emoção a mais. Com isso, a gente abre mais vantagem pro segundo colocado e continuamos bem na ponta. Lucas, agora que virou jogador profissional, está feliz da vida. É o artilheiro do time, vem jogando bem, o Flamengo tá bem e agora a gente tem um estilo de vida. Já estamos pensando em balada. Fiquem ligados para os próximos vídeos. Tchau.